Por mais insalubre que seja lá embaixo, alegria e conforto. E trabalho duro e honesto acima. No quinto andar ficam os ateliês dos arquitetos e pintores e os esconderijos de estudantes de meia-idade como eu, que querem viver sozinhos. Quando cheguei pra morar lá, eu era jovem e não estava sozinho. Tive que caminhar um bom pedaço até que algum transporte aparecesse, mas finalmente, quando passei, quando quase tinha chegado no Arco do Triunfo outra vez, passou um coche de aluguel vazio e eu o peguei. Do Arco até Rue de René é uma corrida de mais de meia hora, especialmente quando se é conduzido por um cavalo de aluguel cansado, que esteve a merced dos sonhesteiros de domingo. Pelo tempo que demorei até passar sob as asas do dragão, houve tempo pra encontrar meu inimigo várias vezes, mas não o vi nenhuma vez e agora o refúgio estava próximo. Diante do amplo portão, uma pequena multidão de crianças brincava. Nosso concierge e a esposa, com seu pudel preto, caminhavam entre eles, mantendo a ordem. Havia alguns casais valsando na calçada. Retornei seus cumprimentos e entrei apressado. Todos os habitantes do pátio tinham saído pra rua. O lugar estava bem deserto, iluminado por alguns lampiões bem altos, nos quais o gás queimava fraco. Meu apartamento ficava no alto de uma casa, meio caminho dentro do pátio. Chegava-se lá por uma escada que descia quase até a rua, separada apenas por um pequeno trecho de passagem. Pisei no limiar da porta aberta e a escada arruinada e amistosa ergueu-se à minha frente pra me levar ao descanso e ao abrigo. Olhei pra trás, por sobre o ombro, e o vi a dez passos de distância. Ele devia ter entrado no pátio comigo. Ele vinha direto, nem devagar, nem depressa, mas diretamente na minha direção. E estava olhando pra mim. Nossos olhos voltaram a se encontrar pela primeira vez, desde que haviam se cruzado na igreja e eu sabia que a hora tinha chegado. Recuei para os fundos do pátio e o encarei. Eu queria escapar pela entrada da rua do dragão. Os olhos dele me diziam que eu jamais escaparia. Pareceu que se passaram séculos enquanto caminhávamos e eu recuando e ele avançando, indo pelo pátio em absoluto silêncio. Mas, finalmente, senti a sombra da arcada que há sobre o portão e o passo seguinte me levou pra ela. Minha ideia era me virar naquele ponto e sair correndo por ali pra rua. Só que aquela sombra não era de um portal, mas de uma crípita. Os grandes portões da rua do dragão estavam fechados. Senti isso pela escuridão que me cercava e, no mesmo instante, li isso no rosto dele. Como seu rosto reluzia na escuridão, aproximando-se rapidamente, as criptas profundas, as grandes portas fechadas, as alças de ferro fria estavam todas ao lado do homem e sua ameaça havia chegado. Tomou forças e se concentrou em mim das sombras mais profundas, o ponto de onde atacaria seriam seus olhos infernais. Desamparado, firmei as costas nas portas trancadas e o desafiei. Houve um arrastar de cadeiras no chão de pedras e um farfalhar conforme a congregação se levantava. Ouvi o sacristão no Anabissu caminhando à frente do Monsenhor até a sacristia. Ajoelhadas e despertas de sua abstração religiosa, as freiras fizeram sua reverência e foram embora. A senhora, bem vestida, minha vizinha, também se levantou. E, com recato gracioso, quando partiu, seu olhar passou brevemente pelo meu, com reprovação. Meio morto, ou assim me parecia, mas ao mesmo tempo intensamente vivo, até cada detalhe, sentei-me em meio à multidão que se movia sem pressa. Depois, também me levantei e fui caminhando na direção da porta. Eu tinha dormido durante o sermão. Será que tinha dormido durante o sermão? Olhei para cima e ouvi, passando pela galeria até seu lugar, só avistei o perfil. O braço magro, dobrado, coberto de preto, parecia um desses instrumentos diabólicos inomináveis que jazem sem uso em câmaras de torturas de castelos medievais. Mas eu havia escapado dele, apesar de seus olhos dizerem que não. Será que eu havia escapado dele? O que lhe dava poder sobre mim ressurgiu do esquecimento onde eu esperava mantê-lo, pois eu passei a conhecê-lo. A morte e a morada horrível das almas perdidas, para onde minhas fraquezas haviam muito, havia muito mandaram. Tinham-no transformado aos olhos dos outros, mas não aos meus. Eu o reconhecer quase desde o princípio e nunca duvidei de que ele viera fazer. E descobri que, enquanto meu corpo estava sentado em segurança, naquela alegre igrejinha, ele estivera caçando minha alma no pátio do dragão. Fui lentamente até a porta, o órgão soou acima, alto. Uma luz ofuscante encheu a igreja, impedindo que eu visse o altar. As pessoas sumiram, os arcos e o teto em abóbida desapareceram. Egui meus olhos calcinados para o brilho infinito e vi as estrelas negras pendendo dos céus. E os ventos úmidos do lago de Halle gelaram meu rosto. E bem longe, após léguas de ondas nebulosas quebrando, vi a lua derramando jatos d'água. E além, as torres de carcosa se erguiam atrás da lua. A morte e a morada horrível das almas perdidas, para onde minhas fraquezas havia muito o mandaram, tinham-no transformado aos olhos dos outros, mas não aos meus. E então ouvi sua voz, erguendo-se mais encorpada, trovejando pela luz radiante. Enquanto eu caía, o brilho aumentando cada vez mais, jorrou sobre mim em ondas de chamas. Então, mergulhei nas profundezas e ouvi o rei de amarelo sussurrando para minha alma, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.